Bom, vamos contar a história, portanto, de uma mulher que conquistou o coração de seu Batista. Seu Batista dizia o seguinte, os meus filhos não entendem. A minha filha já comentou, ô pai, o que você viu nessa mulher? Ela não é tão linda. E o seu Batista, com toda a sua simplicidade, ô filhota, você ainda não entendeu que não é a beleza, que isso passa. Puxa vida, você não entende o coração dela. Mas pai, ela nem é inteligente, ela nem é uma mulher assim, puxa vida. Não sei o que você viu nela. E o seu Batista, mais uma vez, com toda a sabedoria dele, agora fala para os dois. Ó, seguinte, vocês dois, eu respeito a mãe de vocês, ela já não está mais comigo há muito tempo, mas nunca ninguém me fez tão feliz como ela, sabe por quê? Por quê? Porque ela me tratava bem. Tão simples assim. Eu acho que vale um recado para qualquer pessoa que tenta um relacionamento, é ou não é? Não adianta você pagar de inteligente, ou que tem alguma coisa. Não é o que você tem, ou o que você pensa que você é, é como você trata o outro. E o seu Batista era bem tratado. O seu Batista dizia, ela me trata tão bem que eu quero tratar ela também, e agora eu estou preocupado porque a minha mulher desapareceu. Vocês sabem onde elas estão? Onde ela está, desculpa. E o filho aqui, ó, é pai, eu vi ela saindo aí, eu acho que foi atrás de macho. Mentiroso. Esse homem ficou o tempo na cadeia porque ele tinha matado e ocultado um cadáver. Pagou pelo tempo que ele ficou na cadeia, veio para morar com o seu Batista. Quatro dias depois, ele tira a vida da madrasta e faz a mesma coisa, oculta o cadáver. Só que agora está aqui embaixo, ó, quer ver? Está vendo esse buraco aqui, ó? Esse buraco aqui? Ele foi feito num lugar ali no quintal, e eles colocaram essa mesa bem em cima desse túmulo para tentar disfarçar. Ainda chamaram o pai para o churrasco. O pai só não foi porque estava desesperado procurando pela namorada. Como é que a polícia conseguiu descobrir isso aqui? A reportagem vai contar para vocês. Só que agora eu estou preocupado, me dá a foto do seu Batista. O homem todo apaixonado. Nós vamos mostrar o seu Batista, a mulher que faleceu também na reportagem, a madraça desses dois. Só que o seu Batista, ele conversou com a nossa equipe e ele disse o seguinte. Por favor, avisa aí. Avisa o Bate, avisa o Cidade Alerta, avisa a Record. Eu quero que vocês coloquem isso na reportagem, hein? Que nós colocamos. Já foi ao ar. Eu quero que vocês digam que eu vou testemunhar contra os meus filhos. Eu não quero nem saber. Não vou passar a mão na cabeça deles, não. Olha aqui o seu Batista com a namorada dele. E eles criticavam. Ah, vai, para com isso, pelo amor de Deus. A mulher não é bonita. Olha, minha filha, estou falando para você. A beleza dela, você não encontrou em lugar nenhum. Esse homem aqui agora está desaparecido. Será que o filho teve coragem de tirar a vida do pai só porque ele iria depor contra os dois? Vamos ver. Uma mulher enterrada no quintal de casa. O casal de irmãos procurado pelo assassinato bárbaro. É só isso que a gente quer. Que eles sejam presos. Que eles paguem tudo o que eles fizeram. Foi pesado. Imagina você enterrar a pessoa viva. Foi muito pesado o que eles fizeram. David e Jennifer eram enteados da vítima. Vanessa tinha 32 anos e ficou cerca de 20 dias desaparecida. Mas a denúncia do falso sumiço da madrasta teria sido feita para encobrir o crime. A dona de casa nunca teria saído do terreno onde vivia com o seu Batista, pai dos assassinos. O corpo foi encontrado lá mesmo, ao lado de uma fossa. O coração fala mais forte e ela foi a paixão da minha vida. Porque a mãe dos meus filhos não me fez feliz que nem ela fez. David estava detido em uma penitenciária, também por homicídio. Deixou a prisão apenas quatro dias antes do sumiço de Vanessa. E ela já havia avisado os parentes que tinha medo de dividir a casa com o enteado. Um homem que não conhecia. Jennifer já havia tentado matar a madrasta antes da chegada do irmão. Alguns anos, acho que atrás, um pouco antes dele sair, ela tentou matar a Vanessa queimada. A gente só ficou sabendo porque o filho da Vanessa falou para mim. Aí a gente soube que ela espancava a Vanessa, que ela tentou e o próprio Batista tirou da mão dela. Ela chegou pegando a Vanessa, porque ela estava arrastando a Vanessa para um mato que tinha atrás da casa deles. Para ali finalizar mesmo, matar e acho que já enterrar também o que ela fez agora. David também tinha um histórico extremamente violento. O David estava preso. Fazia seis dias que ele tinha saído. Quatro dias. Ele tinha saído. Depois de quatro dias, ele matou a Vanessa. E ele estava preso por exatamente o mesmo crime. Ele matou e enterrou uma pessoa aqui do Vitória Regia, aqui de Sorocaba mesmo. O próprio filho de Batista foi quem revelou o crime ao pai. E o local onde o corpo havia sido escondido. Acabou comigo, né? Acabou tudo, né? Porque mentiu para mim, falando que a mulher tinha saído, bateu o portão, fechou e foi embora. E que falou que logo ela voltava e esse logo voltava e não voltou. E eles, todo mundo falando a mesma linguagem, para poder me tapear. Nesta foto, os enteados brindavam na mesa colocada em cima do corpo de Vanessa. Os irmãos fugiram antes que o corpo fosse descoberto. E levando junto a filha de Jennifer, que na época era uma bebê de meses de vida. São nojentos. Quem achar, vê eles na rua, cuidado, porque são perigosos mesmo. São nojentos, são pessoas que não têm coração. Não têm. A bebezinha que estava com ela, acredito que nem está mais. Porque as informações que a gente teve, é de que nem a bebezinha dela, ela não tem mais. Mas o que teria acontecido com a criança? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu acho que, eu acho não, tenho quase certeza que aqui a caneném, ela não tem mais. Que ela deve ter dado ou... Só Deus. Agora, com a prisão preventiva dos irmãos decretada, a polícia intensifica as buscas. Segundo o delegado, pelo menos seis endereços já foram visitados por investigadores. Em Araçoiaba da Serra e também em cidades aqui da região, como Iperó e Sorocaba. O delegado ressaltou ainda que laudos técnicos, o relato de testemunhas e a própria confissão de um dos suspeitos não deixaram dúvidas para a investigação da participação de David e Jennifer na morte da madrasta. Seu Batista saiu da casa onde aconteceu o crime e nunca mais foi visto. Logo depois do assassinato da companheira, seu Batista só queria a distância dos filhos e de vê-los presos. Sinceridade, eu não quero nem ver mais. O meu ódio está tão grande no meu coração que eu não quero nem ver mais. O que fizer com eles para lá está feito. Não quero nem que eles, nem por um portador qualquer, um gente da polícia vir trazer um recado deles, eu não quero. O que eu peço é só justiça, entendeu? Para colocar eles em lugares lá na cadeia para eles pagarem. Porque ela não merecia isso, ela era uma menina muito boa, sabe? Ela era uma irmã, era uma companheira, era uma amiga, era uma mãe e eu queria só justiça. Portanto, os três sendo procurados, os irmãos, porque já existe um pedido de prisão contra eles, e o seu Batista também, tomara que esteja bem. Se você viu algum deles, por favor, procure a polícia ou converse com a gente pelas redes. Nós vamos passar a informação e não vamos contar que foi você que disse, tá?